Fala galera, mais um vídeo aqui para o canal do Adelson Channel e hoje trazendo para o canal mais uma vez Call of Duty Black Ops 2 Sim, mas dessa vez é um assunto bem diferente, não é bem um assunto, é um update para o canal Que eu tinha prometido bastante tempo ter uma placa de captura boa, não, primeiro eu tinha prometido ter um PC bom Aí eu cumpri isso, aí eu tinha umas placas de captura meio fraquinhas Primeiro foi a Easy Cap que durou bastante, eu acho que foi bom enquanto durou Depois ela teve uns probleminhas e quebrou, aí eu fiquei um pouquinho... Por isso eu fiquei sem gravar e por causa do meu notebook tinha quebrado E depois eu comprei outra placa de captura, uma da Avermedia e você pensa, nossa, é Avermedia Game Capture HD Não, era uma Avermedia de 2010 eu acho que era USB, era tipo uma Easy Cap Quem não conhece eu vou colocar uma foto aí, talvez eu coloque uma foto dessa placa de captura Mas era pequenininha também e era mais para TV, mais ligada à TV, né? Não para você capturar o seu videogame e sim mais para você capturar canais E não funcionou, eu paguei um precinho em torno de R$70, não funcionou, eu fiquei bem frustrado Mas eu não podia falar nada porque não compatia mesmo com o meu PC Aí depois eu peguei uma ou outra, porque eu não lembro o nome, eu vou pegar aqui no meu armário Para ver se está aqui, se não tiver, whatever Ah, está aqui ó, tem um CDzinho aqui Extreme alguma coisa, que é uma placa de captura também É boa, é Visus TV Extreme, sei lá É boa sim, mas não é uma qualidade top, né? E agora para o canal, acho que vocês estão vendo pela gameplay, uma qualidade, acho que melhor até Acho que bem melhorzinha de Coffee Dead Black Ops 2, como eu falei, no mapa plaza Está melhor, gente, acho que está melhor Acho que eu tenho que ajeitar um pouquinho a cor do vídeo Eu ainda não me toquei muito, porque eu ando gravando mais no PC E quando você grava no PC, é mais fácil de ajeitar a qualidade Porque você pode aumentar ela até para 1080p, né? Mas então é isso, minha placa de captura, esqueci de falar para vocês É uma ROX GameCapture HD Eu estava com algumas dificuldades, eu tive que comprar um cabo vídeo componente para ela Porque ela tem 5 entradas, então é bem diferente do que um composto Acho que eu estou falando certo, as entradas E é bem diferente, mas é isso aí, eu pretendo ficar com ela por um bom tempo A não ser que lance uma placa de captura top Que aguente HDMI no PS3 Porque como a maioria de vocês sabe A placa de captura com HDMI do PS3 não pega Então a gente tem que usar os cabos compostos e componentes Então isso é mais um teste também Vocês vão perceber que a gameplay está sem áudio Porque eu esqueci de configurar um negócio no meu PS3 As entradas de áudio Por isso está sem áudio, mas no próximo vídeo provavelmente vai ter um áudio Do jogo de fundo Enquanto isso eu coloco uma música, sei lá Vai estar tocando uma música aí Então é isso Eu vou trazer um unboxing para o canal que eu já gravei Mas primeiro eu trouxe esse gameplay para vocês No mapa Plaza Falei Plaza mesmo? Não é plaza, é estúdio Da DLC Já tinha no Black Ops 1 Mas está aí de novo No Free For All Vocês vão ver a Final Kill Can Minha que foi épica Já dei spoiler Mas foi épica Então é isso Um like favorito para ajudar na divulgação desse vídeo Para deixar o Bruno aqui feliz Para o canal continuar Então é isso Um abraço para vocês E falou Um abraço para vocês 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 Um abraço para vocês